Salve, salve, stalkers! Um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando três jogos parecidos com o Stalker para dispositivos móveis. Hoje eu também vou trazer três jogos com a temática parecida com a do Stalker, só que para PC. Caso vocês tenham outros jogos com a temática parecida com a do Stalker, deixe nos comentários que eu posso trazer na segunda parte. Eu sou Chozen e bem no canal Chozen.br Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Vamos começar com o jogo Stalker Online, ou Stay Out. Ele é um jogo gratuito na Steam. Bom, Stay Out é um MMORPG baseado no universo Stalker. Descubra um universo cheio de perigos e eventos incríveis. Com leis e princípios únicos, torne-se um grande Stalker. No game, você estará em busca dos segredos e dos artefatos na zona de exclusão. Você também terá que sobreviver em condições diversas, poupando cada água e comida. Vai explorar laboratórios e encontrar formas de vidas desconhecidas e muito mais. O game tem um cenário enorme, diversas armas e equipamentos. A emoção será bem mais divertida jogando com outros Stalkers. Bom, isso é o que espera você no mundo do Stalker Online. O segundo jogo da lista é Chernobylite. Ele é um jogo pago e está sempre tendo atualizações na Steam. Bom, eu fiz um vídeo falando mais sobre ele. Quem tiver interesse no jogo e saber mais, eu vou deixar o link na descrição. Aqui eu vou dar um resumo. Ele é em primeira pessoa com aspectos de sobrevivência e horror. Você é um antigo funcionário da usina. No dia da explosão, você estava lá. Anos mais tarde, você volta para descobrir o que aconteceu com sua esposa e saber os segredos de Chernobyl. Exploração, horror e sobrevivência te esperam no jogo Chernobylite. O terceiro e último da lista é o Will to Live Online. Ele é um jogo gratuito e é um dos meus favoritos. Bom, o Will to Live Online é um MMORPG de primeira pessoa com elementos de sobrevivência. Sua história se passa em terrenos baldios do mundo pós-apocalíptico. O jogador tem que explorar o grande mundo aberto, cheio de lugares perigosos, radiação, mutantes e sobreviventes armados. Fome e sede não o deixará quieto. Anomalias perigosas farão com que você fique atento e observe cada passo. Você enfrentará a luta pelo direito de sobreviver para reconhecer o seu papel neste mundo severo. Explore o mundo e sua história, complete missões, lute contra monstros e outros sobreviventes. Obtenha recursos, faça caça e coleta, também faça trocas e troque com outros jogadores. Encontre novos amigos e inimigos mortais. Para quem tem interesse no game, o clã dos brasileiros está no servidor UZ3. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva e comente o que acharam. Caso queira ajudar o canal financeiramente, links na descrição. Valeu!